Se você quer que a lei da atração funcione para você, você precisa parar de querer usar a lei da atração. Se você quer que a lei da atração funcione para você, você precisa parar de querer usar a lei da atração. Como assim? Quando a gente descobre esse mundo, que a mente cria realidade, lei da atração, poder do subconsciente, afins, física. Quântica, seja lá qual linha você chegou nesse tipo de assunto. A gente, a grande maioria das pessoas foi comigo, a grande maioria das pessoas que começam também começam assim, querendo atrair as coisas. Então você lê um livro ou você assiste lá o filme O Segredo, você pensa muito na atração. Ou seja, como que eu puxo aquilo para mim? Eu não sei você, mas isso era realmente, era uma coisa que eu fazia exatamente isso. Eu ficava imaginando uma coisa que eu queria, visualizando, e meio que, tipo assim, como se fosse puxando aquilo para mim. Era, enfim, o nome, lei da atração, normalmente se coloca um imã quando se fala em lei da atração, dá a entender isso. Mas, querer usar a lei da atração é uma evidência de que você não está fazendo da forma correta. A forma correta de usar a lei da atração é você experienciando, e não querendo atrair. Ou seja, não é, eu quero isso, vou trazer isso aqui para mim. Não, é, eu tenho isso. Se eu estou visualizando, eu visualizo, eu me visualizo com aquilo. A forma ideal, a melhor forma mesmo de você fazer a lei da atração funcionar, né, da forma correta, é experienciando. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um modelo de casa ideal. Se você experiencia, se for possível, a casa que você quer, ou algo próximo, é o melhor dos mundos, tá? E hoje em dia, assim, olha, nunca foi tão simples isso. Vamos imaginar que você queira morar em um determinado bairro. Hoje em dia, existe aí o Airbnb, né, e outras formas aí, de você alugar um dia, ou uma semana, uma casa, ou um apartamento, enfim, em um determinado bairro. Ou na orla da praia, ou perto de uma cachoeira, seja lá onde você queira, né. Ah, eu quero ter determinado carro, você pode fazer um test drive. Ou melhor ainda, dependendo do carro que você quiser, você pode alugar esse carro. É a melhor maneira de você usar a lei da atração. Aí você está experienciando, você está vivenciando aquilo. Vivenciando. Aquilo que você vivencia, você atrai mais daquilo, né. Então, se você, né, por exemplo, a maioria das pessoas querem usar a lei da atração para a questão financeira, né. É o que a maioria tem, tem a questão de relacionamentos, tem para a saúde, mas a grande maioria é na questão do financeiro. Se você está emanando, né, escassez, é isso que você está atraindo. Aí não adianta querer, eu emano escassez, mas quero atrair dinheiro. Não tem jeito, não funciona assim. Você atrai dinheiro, emanando dinheiro. Pensando, sentindo, eu tenho. Então, eu quero frisar e te lembrar disso. É possível que você saiba, já tenho ouvido isso outras vezes, sabe. Mas, para de querer atrair e especialmente, especialmente, experiencie o que for possível, tá. A experiência é a melhor forma. Eu já contei aqui várias vezes que uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito custava R$10,40 por semana. Que era, em uma cafeteria, pedir um pão de queijo e um chocolate quente. Por quê? Na minha cabeça, as pessoas que frequentam essa cafeteria são pessoas prósperas. O que eu vou fazer, então? Eu vou experienciar aquilo. Aquilo, ali eu estou, a melhor forma, é melhor do que visualizar, é melhor do que afirmar, é experienciar indiscutivelmente a melhor forma, tá. Então, desse jeito, enquanto eu estou ali, naquele ambiente que, para mim, está ancorado na minha cabeça, como pessoas prósperas frequentam aqui, eu estou atraindo, eu estou emanando algo ali, na hora que eu estou ali, e eu estou atraindo mais coisas daquilo que eu estou emanando. Para de querer atrair e começa a emanar. Essa é a forma correta. Bom, e além de experienciar, tem algumas outras formas que são mais fáceis e mais rápidas de você colocar na sua mente a ideia de prosperidade. Eu gravei, inclusive, uma aula, né, explicando em detalhes sobre isso, formas práticas e fáceis, né, de você ir colocando prosperidade na sua cabeça, tá. Tem um link aqui abaixo para você assistir essa aula. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário, né, se você fez sentido, e dá um like aqui também no vídeo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.